ae Sombra, show papai, olha o Azulão Somba na pegada aí meu pai, soltura, show, um alô aí para seu Manel, bora seu Manel, a peça já trabalhando seu Manel, falou para Eric, para Douglas, para Jonas Rombado, bora Neto Bigode, bora Henrique, cuida a galera toda aí, bora Zé, Zé do Mestre dos Magos, Zé Bolota, compadre Charles, Fabrício, Max, garotão da peinha, cuida a peinha, show papai.